Tá gravando? Vamos lá. Gente, essa daqui é a pimenta rabo de macaco. Ela é uma pimenta que ela é utilizada até na medicina há mais de 3 mil anos. Ela é mega afrodisíca. Além de outras funções também, auxilia nos vinhos, ajuda nos rins, nos chás, entre outros. Ela é muito saborosa. Não é uma pimenta amarga, olha o cheiro. Parece muito a pimenta do rinho, só que um pouco mais saborosa. E ela dá na rua, dá no brejo, a gente entra no brejo atrás dela. Detalhe, o quilo dela é em São Paulo, pelo Mercado Livre, R$ 700. E em drinks também, chefe, você pega ela bem sequinha mesmo, porque aqui ela tá ainda meia de vez. Mas ela fica bem escurinha mesmo pra você colocar no drink, porque depois que você come ela, você vai ver que passado um tempinho, ela parece como se fosse tivesse borbulhinhas na língua, vai latando. Você sente isso, como se você tivesse tomado água com galos. E aí, o drink, ela não tem, é muito saboroso. A nossa riqueza, 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 a fava de baú no pego cerrado. E essa daqui é... Essa daqui é... Essa daqui é...